Bora pessoal, dando continuação aqui ao vídeo de como emitir, pedir, fazer um requerimento de uma licença de importação, vocês viram que no último vídeo eu fui até o momento onde se preenche aqui o requerimento para autorização de importação, só que tem um detalhe, como vocês sabem o pessoal do exército é muito metódico e eles organizam os documentos de forma bem particular, então a gente parou aqui no final desse documento, só que ele não pode ficar assim, definitivamente ele não pode, assim como eu digo é uma parte dele, porque vocês veem aqui que já começa o anexo C, aqui já é um outro documento, não é uma coisa corrida, então a gente vai ter que reduzir tudo isso aqui, inclusive antes de ler essas informações aqui com vocês, a gente tem que colocar tudo isso até aqui, esse anexo C tem que começar na segunda página, então tudo que estiver acima do anexo C tem que caber em uma página só, vamos diminuir aqui, botar aqui para cima, essa parte aqui a gente vai reduzir o tamanho da letra, pode reduzir um pouco, aí não tem problema nenhum a letra toda está com 10, 10,5, 12, então vamos baixar aqui de requerimento aqui, podem fazer isso aqui, vamos botar aqui de requerimento, vamos colocar o tamanho da letra 10, para ver se já vai não, essa outra parte aqui vai para 7, já foi demais, vamos colocar aqui 8, para não ficar tão pequenininho também, pronto, então pessoal, é isso aí, vocês têm que reduzir esse documento para caber em uma página só, vejam que ele tem que caber, como eu estou dizendo aí, em uma página só, e o anexo C já tem que ser a segunda página, certo? Então, antes de ir para o anexo C, vamos ler essas informações que tem aqui, o que é que ele está dizendo aqui, item 1, quando a lista de material discriminado das mercadorias for extensa, outros certificados, ou anexar uma relação em folha suplementar, continuação, então, elaborar outros certificados, ou anexar uma relação em folha suplementar, é essa folha aqui pessoal, esses itens aqui, que a gente vai preencher, não precisa ser 2, você adota 3, 4, 5, o que ele está dizendo é o seguinte, inclusive já está aqui, começa do 5, está vendo? Então, eu posso colocar aqui 3, 4, e aí ele já dá o exemplo, folha suplementar aqui, certo? Vamos para o próximo item aqui, no regime de importação temporário, não é o da gente, pelo menos para o atirador que compra, matriz, coquilha, insumos para uso próprio, e algum equipamento para facilitar, por exemplo, a recarga de fuzil, aqueles, eu nem sei se é, tem que olhar na lista, aqueles, para trimar o estojo, então, o regime não é temporário, é definitivo, você vai comprar e vai ficar com aquilo para você, então, mas vamos ler aqui, no regime de importação temporário, terminado o evento que motivou a importação, o material deverá retornar ao seu país de origem imediatamente, ou seja, tem que, isso é para o pessoal que é atleta, que vem e volta, anexar o presente requerimento, o documento comprobatório do interesse do órgão público, quando o material se destinar à experiência das forças armadas, não é o caso da gente, ou à segurança pública, não é o caso da gente, mas a gente vai ter que anexar vários documentos a esse requerimento, não é só isso, mas na frente eu explico a vocês. Na licença de importação simplificada, é registrada no CISCOMEX, o importador deverá fazer referência ao número de autorização emitida, o número de certificado internacional de importação, o caso solicitado, e será sempre o mesmo da autorização, isso não vai ser necessário. Até 3 mil dólares você pode fazer a importação simplificada pelos correntes. No caso de armas de fogo, municípios e acessórios, deverá ser informado as características específicas do produto, conforme estabelece o decreto tal de 25 de junho de 2019, o produto coberto por este documento deverá ser objeto único de um embarque em uma única licença de importação. Ah, sim, isso é interessante. Pessoal, vocês podem pedir aí vários itens, conforme já disse aí anteriormente. Entretanto, a licença de importação só pode ser usada uma única vez. Se você pedir, ela tem validade de até 2 anos, você pode pedir 20 itens, 30 itens. Obviamente vai demorar lá para ser analisado. Mas depois que for deferido e que você tiver o certificado de importação, você tem validade de 2 anos para comprar aqueles itens. Mas só pode comprar de uma única vez. Você não pode comprar... Se pediu 30 itens, quero 10 agora, daqui a 6 meses eu compro mais 10, e depois daqui a 1 ano eu compro mais 10. Não pode. Ou você compra tudo de uma vez, ou sua licença só vai valer para os itens que você comprou. Os outros, se você não comprou, depois você vai ter que fazer uma outra licença com outros itens que você não comprou e ainda quer. Então, a licença de... O certificado de importação, a licença, ela é emitida com todos os itens. E o certificado só pode ser usado uma única vez. Certificado é esse mesmo documento deferido. Então, ele só pode ser usado uma única vez. Poderão ser solicitados cópias de catálogos para fim de melhor identificar... Claro, o exército, antes dele deferir, ele pode pedir outras explicações. Isso faz parte da administração pública, não é o exército. Qualquer administração, qualquer órgão da administração pública, você vai lá fazer um requerimento. Como a autorização é discricionária, então, o auditor, o inspetor, enfim, o órgão pode pedir para que você explique alguma coisa a mais, um catálogo. Diga aí, o que é isso que você está querendo? Manda o catálogo do fabricante aí para eu ver, para eu saber o que é isso aí. Entendeu? Então, é normal, está dentro do jogo. Os dados contidos no campo Outros, que é julgar necessário, não podem apresentar informações divergentes dos demais campos, sob pena de invalidar a autorização. Claro, tem que estar tudo coerente. O endereço da DFSPC, ele diz aí o endereço, quartel-general, bloco H, quartandar, SMU, tal, Brasília. E aí ele botou uma observação aqui, que eu nem vi um talvez asterisco. Ah, sim. É com relação a esses itens aqui, pessoal. Então, o asterisco. Processo em que seja solicitado CI ou CUF, que são justamente aqui certificado de usuário final e certificado internacional de importação, não serão remetidos, vem e-mail para o importador, devendo aguardar essa remessa ali, os correios. Então, entendido toda essa primeira etapa, nós vamos agora para a autorização prévia e certificada internacional de importação. Vamos aprender a preencher esse documento aí. Então, como é que a gente faz? Volta lá na instrução, naquele link lá de como preencher o documento. Simples assim. A gente vai sempre preenchendo e olhando lá. Pessoal, eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção nessa etapa. Não porque seja difícil, mas é porque ela é um pouco confusa. Na verdade, é até muito fácil também. É o seguinte. Reparem bem como ele manda preencher o documento aqui. Ele diz o seguinte. Preenchimento da autorização prévia e certificada internacional de importação de IPCE anexo C. Cabeçalho. Situações em que coloca o processo sem exigência para correção pelo usuário. Deixar de editar a numeração correta das folhas que compõem o anexo C e folhas complementares quando houver. Aí ele explica como é que deve ser preenchido. Observações. Anexo C deve ser preenchido em folha única e, se necessário, mais de um espaço para descrição da totalidade dos PCEs. Deve-se preencher uma ou mais folhas complementares, aumentando assim a quantidade de folhas nesse documento. Aí ele dá o exemplo aqui. Reparem. Até aqui está fácil. Se houver apenas uma folha de CI, essa deverá ser preenchida a numeração 1 de 1. Eu vou voltar lá no documento para mostrar a vocês onde é. Aqui, pessoal. No cabeçalho. Folha X de Y. Então, suponha que eu quero 1 de 1. Só vou preencher uma única folha. 1 de 1. E aqui eu coloco, por exemplo, inserir linhas acima, abaixo. Eu já tenho aqui, como vocês viram, a 5. Então, eu posso botar aqui o item 3. O item 3. E suponha que eu queira mais um item. inserir linhas abaixo, o item 3 e aqui o item 4. Pronto. A partir da segunda folha, já começa o item 5. Então, aí depois eu posso preencher aqui item 6, 7. Até aqui está fácil. A questão é a seguinte, pessoal. Então, suponha, então, que eu vou usar essas duas folhas. Então, eu tenho que preencher 1 de 2. E na outra página aqui, 2 de 2. 2 de 2. Pronto. Se eu não quiser preencher essa folha complementar aqui, eu simplesmente vou deixar 1 de 1 aqui na primeira. Deixo 1 de 1 e acabou. Não preciso nem imprimir aqui a segunda. Por enquanto, é apenas isso. Reparem bem. Essa parte aqui, vocês não vão preencher. Essa parte é autorização. Quem vai preencher é o exército lá. Se for autorizado, está vendo? Validade de 24 meses. Alguém vai dar uma rúbrica aqui e tudo mais. Então, até aí está simples. O que vocês têm que observar aqui é... Deixa eu voltar lá no outro. É essa questão aqui que eles dizem... Que ele diz aqui, ó. Reparem bem. Se houver a necessidade de uma folha complementar, 6 será numerada 1 de 2 e a próxima 2 de 2. Se for 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4. E assim vai. Então, a questão é a seguinte. Reparem nessa instrução aqui que ele está dando. O verso deste documento... Qual é o documento que ele está falando? É o anexo C. O documento que ele está falando é o anexo C. Esse daí. O verso deste documento do anexo C... Onde consta o anexo A? Então, ele está dando uma instrução clara aí a vocês. Quando vocês forem imprimir... A página de frente do formulário é o anexo C. E o verso... Tem que imprimir frente e verso. Deve ser o anexo A. Qual é o anexo A, pessoal? É a página de cima que a gente preencheu aqui, ó. Anexo A. Então, esse anexo A, ele tem que ser o verso dessa página aqui. Como é que faz isso? Imprime frente e verso. Imprime o documento frente e verso. Do jeito que está. Mesmo tendo várias páginas. E a primeira página vai sair o anexo A na frente e o anexo C no verso. Só inverter a página. Pronto. Simples como isso. O problema, para vocês não entrarem em pendência, é simples como isso. Imprime tudo frente e verso. E a primeira página vocês viram de modo que o anexo C seja a primeira página do processo. Não tem dificuldade. Então, reparem como ele está dizendo aqui. O verso deste documento que ele está falando, que é o anexo C, onde consta o anexo A, está vendo? Onde tem que constar no verso o anexo A, não deve ser considerado na numeração das folhas desta autorização prévia, anexo C. Pois, aquele é outro documento. Ele está dizendo o seguinte. Não numere o verso, o anexo A. Porque é outro documento. Ele quer que imprima frente e verso, sendo o anexo C o primeiro, o anexo A o verso, mas o verso não conta a numeração de página. A numeração de página que vocês vão fazer aí é apenas essa do anexo C. Essa numeração aqui é apenas essa folha 1 de 2, 2 de 2, e assim vai. Não numera a primeira página aqui, o anexo A. Isso está claro aí para vocês. Se numerar, vai entrar em exigência. Quer ver? Vamos lá ver se é isso aí. Cada uma das duas vias originais deve ser numerada da mesma forma. Basta imprimir duas cópias do documento. E virá as duas, as páginas, a primeira das duas. Para numeração das folhas da ACI, não deve-se considerar folhas anexas ao processo para esclarecimentos diversos. Entendeu? Mais uma vez. Esse certificado aqui, ele tem numeração, ele tem numeração dos, apenas, do documento anexo A. Todos os outros documentos que vocês forem colocar, e aí vai ser necessário CR, endereço, identidade, CRAF, enfim, habitualidade, declaração de filiação. Tudo isso vai no processo. Mas eles não contam como numeração nesse item aqui, de número de folhas. Número de folhas conta apenas o anexo C. Nem o anexo A conta que vai ficar no verso. Entenderam? Está claro isso aí. Não tem como errar. Pessoal, repara aí. O próximo item é a identificação do requerente. De cara, ele disse que se, obviamente, não for preenchido isso, vai entrar o processo em pendência. Preencher todos os campos em conformidade com os dados cadastrais no SIGMA e conforme o anexo A, a inobservância se colocará em exigência. Então, isso daí não tem nem o que vocês errarem, porque basta seguir o que já foi feito em cima aqui no documento anterior. Ó, anexo A, vou colocar aqui. O que vocês fazem aqui? Interessado quem é? Eu vou colocar nome da pessoa, né? Esse nome da pessoa aí eu tinha colocado XXX, vou colocar de novo aqui para vocês seguirem. XXX é o nome do requerente, no caso o meu, para o YouTube não censurar aí. XXX de YZ. Pronto. Então, o nome do requerente, o nome do importador aqui vai ser o mesmo que está em cima. X de YZ. O número do CR aqui, qual foi o número do CR que eu botei? Foi zero. Número do CR aqui. Então, a gente vai, coloca zero. O CPF aqui, no meu caso, CPF. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 9, 9. Pronto. Não tem aí, não tem como o YouTube vir implicar com a gente aqui e tirar o vídeo. Qual foi a região militar que eu coloquei aqui? 97ª Região Militar. Pronto. Então, eu vou botar aqui, 97ª Região Militar. Qual foi o meu endereço, o endereço do destino, o local de destino? Cadê, meu Deus? Rua dos Bobos, número zero. Isso daqui só é copiado em cima. Não tem como errar também. Não tem como errar. Se vocês quiserem tirar isso aqui, é facultativo. Tanto faz. Dá no mesmo. É só seguir a vida aí. Telefone. Mesma coisa. Eu vou colocar aqui um telefone impossível. DDD. A A. Vocês têm que preencher o DDD. Tudo correto aí. Telefone. B. C, C, C. C. D, 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 D. Pronto. Coloca o telefone de vocês aí, que vai dar certo aí. O e-mail. Qual foi o e-mail que eu coloquei? Aqui, ó. A, B, C, D, F. Então, essa parte preenche assim. Ah, quero deixar bonitinho aqui, ou com negrito, sem negrito, a fonte, tudo igual. Tudo bem. Isso aí não é irrelevante. O que importa é a informação. E o que importa é vocês. Vocês não podem alterar. Ó, pessoal, por incrível que pareça, eu já recebi uma pessoa lá no escritório que passou num concurso e alterou o layout do formulário e, por isso, não foi aceitado, não foi aceita a inscrição dela. Ela foi excluída da posse, porque ela alterou o formulário. Formulário, pessoal, a gente não altera. A gente preenche do jeito que está. Só é colocar as informações lá. Por quê? Quem vai analisar já tem centenas daquilo ali. Ele já faz quase que mecânicamente. Ah, isso aqui, está aqui. Isso aqui, está aqui. Essa informação... Ah, não tem essa informação, exclui. Entendeu? Então, o formulário a gente não altera. Simplesmente a gente segue como está. Então, a parte de identificação aí do requerente, é assim que preenche. É só copiar do anexo A, que já ficou em cima, para não ter erro. Entendeu? Então, se vier errado do anexo A, vai errado para o anexo C. Se vai certo no A, vai certo para o C também. Pessoal, vamos seguir aqui com... Depois da identificação do requerente, vem os produtos autorizados. Então, qual é a instrução aqui que o documento pede? É o seguinte, descrever os itens da forma mais completa possível, em caso de arma, inserir pelo menos o tipo, pistola, fuzil, carabina, fabricante, modelo, calibre, funcionamento, repetição, semiautomática. Se for para o acervo de coleção, automática e por aí vai. Quantidade e capacidade de carregadores. Sua observação aí com relação aos carregadores, vocês sabem que pode pedir até 10 carregadores da mesma arma. É o limite, 10 itens. Preenche a quantidade por item a ser importado. Preenche o valor unitário e total por item. Sim, pessoal, voltando. Então, ele manda preencher o valor unitário e total por item na moeda a ser efetivada a importação. Então, se for em dólar, coloque em dólar. Se for em euro, coloque em euro. Se for em qualquer outra moeda aí que vocês vão importar, coloca a moeda do país de origem. Da moeda do país exportador. Entendeu? Não é a conversão em real, não. É a do país exportador. Aí ele diz aqui, ó. Não podem ser incluídas em mercadorias com classificação, nomenclatura comum no Mercosul, diferentes. Então, exemplo. As armas de cano curto e de cano longo, armas e acessórios de armas, armas longas com munição, dentre outros. Isso a gente vai pular. As informações devem ser redigidas em português. Isso é importante, pessoal. Quem vai ler, quem vai deferir o documento vai ser uma pessoa que não tem a obrigação de conhecer o idioma onde você vai comprar. Imagina que você vai comprar de um país da Europa ou dos Estados Unidos. Aí, daí a pouco, a pessoa tem que ser um poliglota. O exército vai ter que colocar um poliglota, um equipe, para autorizar as importações. Não. O que é que acontece? A gente preenche em português, dando o máximo, como ele diz aqui. Dá o máximo de detalhes possível. E se ainda houver dúvida pela administração pública, ela pode pedir esclarecimentos. As informações devem ser redigidas em português. A despeito de haver exigência em outro idioma pelo exportador. Neste caso, repetir o mesmo item, se o exportador pedir lá, repetir o mesmo item com as descrições de outro idioma. A inobservância desse aspecto colocará o processo em exigência para a correção do usuário. Então, conferir se o material solicitado está no rol de produtos controlados, que foi o que a gente já fez lá no Colox 118, de 4 de outubro de 2019. A inobservância desse aspecto causa indeferimento ao processo. O exportador descreveu os dados completos do exportador, telefone e endereço. Então, vamos para o formulário. Então, pessoal, voltando aqui ao documento, o que foi o primeiro item que a gente pediu? Pálvulas químicas de qualquer tipo. Então, a gente vai pedir aqui. Ele mandou preencher a quantidade item por item. Então, a gente vai pedir aqui. Primeiro, a gente vai ter que descobrir onde vende. Onde vende? Como eu já expliquei a vocês, vocês têm que achar uma loja exportadora. Então, vamos só voltar aqui para a gente ter um parâmetro. Por exemplo, essa loja aqui. Não estou recomendando ninguém comprar em lugar nenhum. Cada um compra com sua conta e risco. E por aí vai. É só um... Procurei no Google e achei. Mas, por acaso, essa loja aqui. Então, Pounder. Pálvula. Vamos lá. Tem aqui os diversos tipos de pólvora. É só um exemplo, pessoal. Isso é só um exemplo. Cada um que compre por sua compra e rir. Conta e risco. Não estou indicando nada. Nem em lugar nenhum. Então, tem aqui vários tipos de pólvora. Vamos aqui. Reload Suisse. Sei lá. Qualquer uma dessas aqui. Então, tem esses tipos aí. Obviamente, você vai ter que procurar qual é a pólvora que se adequa. Aí, qual é que você quer. Vai ter mil tipos, mil formas. Essa daqui aparenta ser classificada por esse número. RS 12, 20, 24, 30, 36, 40. Enfim, vai ter que saber quais são os parâmetros de conversão para a tabela da CBC da gente. Se for essa pólvora aí. Se for outra. Vamos procurar outra aqui. 70, 80. Procurar outra aqui. Tipo... Deixa eu ver. Qualquer uma. Eu acho que essa CBC está até vendendo no site da Taurus. Não tenho certeza. Vamos ver aqui. É. Essa daqui está sendo vendida no site da Taurus. Está vendo aí, pessoal? Então, um quilo dessa pólvora. Isso é libras. Só para deixar que ninguém se empolgar. Eita, está por 97. Pessoal, esse site é da Inglaterra. Cadê? UK. UK, o Night Kindle. É um site britânico. Então, essa moeda aqui é libra e esterlina. Então, fazendo uma conversão aqui para real. Cada libra vale 6,43 de real. Então, isso daqui vai ter que multiplicar, por exemplo... E eu acho que ainda fica bem satisfatório. 97,13 vezes 6,43. Ó. Essa pólvora aqui sai a 624 reais. 625 reais. Mas tem o frete, né? Não vai chegar em sua casa de graça. Tem o frete aí. Então, por exemplo, eu queira essa pólvora aqui. Vamos lá. Essa mesma aqui. Só para facilitar o... O... É... O preenchimento aqui do formulário. Então, eu vou colocar... Ó. Copiar aqui. Voltar no meu requerimento. Espera aí. Volto no meu requerimento e coloco. É pólvora. Marca. Fazer correspondência. N não sei quanto. A quantidade... A gente vai botar aqui. Um quilo. E o valor unitário conforme ele colocou aqui. Com o símbolo e tudo. Né? Então, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Valor unitário. Se você quiser mais de um quilo, não bota dois, multiplica por dois e assim vai. Se você quiser um quilo só... Então... E assim foi. Né? Não é... Não é excesso colocar uma explicação. Porque ele pediu lá na orientação para que é cada item explicar detalhadamente. Pobra. Esse nome aí que eu não sei. Modelo. Marca. Para recarga de munição do calibre. Calibre. Aí vocês colocam um calibre que obviamente corresponde à pólvora que vocês precisam. Senão vai ser indeferido. Se você tem um calibre, por exemplo, a pólvora é para recarregar o calibre, sei lá, 38. E você está pedindo uma pólvora para recarregar 556 sem necessidade. Vai ser indeferido. Então você tem que colocar um calibre. Obviamente apostilado. Não sei se essa corresponde àquela. Mas calibre X apostilado pelo requerente. Entendeu? Então o preenchimento é assim. Vamos dizer aqui. Vamos ver o que foi o outro item que a gente pediu aqui. Pólvora química. Estojos para munição de arma de fogo. Por exemplo, eu vou precisar de estojo 45. Vamos procurar lá no site. Então no site aqui a gente vai, no caso de estojo, na parte brasa aqui, press. No calibre eu vou procurar o 45. É um exemplo que eu estou dando, que eu realmente vou precisar. Então 45 ACP, 45 cap, não. 45 super, não, não. 45 ACP. Tem um sete itens aqui. Por exemplo. Então tem esse Hornet, um pacote de 45 por 54 libras. Tem esse Hornet também. São 4.500. E assim vai. Para vocês verem, eu posso comprar inclusive pacotes de 100. 100 unidades. Starline. Vamos voltar aqui. É russo. Starline Brass. Starline russo também. Russo. Starline. Esse é mais P. Talvez até valha a pena. É por 4 libras a mais. 3 libras e meia, dá para comprar um estojo, um pouquinho, que aguenta uma pressão mais P. Certamente deve ser mais resistente. Ou o mais econômico aqui, 27 libras. Então, só para fazer uma pequena comparação. Vamos lá. 27,75 vezes 6,43. Oh meu Deus, eu botei dividir. Vou botar. 27,22,75 vezes 6,43. Então, esse pacotinho aqui, esse pacote aqui, sai a 146 reais e 28 centavos. Só que são 100, né? Então, vezes 10, daria 1.462 reais o milheiro. Agora, sem a necessidade de despender tudo isso, mas tendo que pagar o frete. O frete vocês vão ter que pagar. Então, se eu quiser colocar isso lá. Então, eu venho, copio aqui, exatamente como está aqui. Vou lá no meu documento de novo e preencho o documento. Então, estojos para recarga. Marca Winchester, calibre 45 ACP, pacote com 100 unidades. Quantidade, 1 pacote com 100 unidades. Qual é o preço? Volto lá no site e pego o preço. 22,75 libras. Como eu quero um pacote só. Então, por acaso, se eu quiser 4 pacotes desse. 4. Então, vamos fazer a continha. 22,75 vezes 4. Então, 91 libras. Pego o símbolo aqui. Me copio aqui. 91 libras. Pessoal, e assim eu vou preenchendo. Por exemplo. Povra, se eu quiser aqui, DAI. Lá vai eu no site do DAI aqui. É, vamos lá. Vamos voltar no site. Então, vamos lá aqui no site. DAIs e sets. Por acaso, eu também vou precisar dos DAIs do calibre 45. Então, vamos ver aqui. 45 gap, não. Coat, não. 45 ACP. Então, 45 ACP. Aí eu quero... É... Os DAIs da Li. Li Precision. Tá vendo? Tem todos os... E eu quero o conjunto Deluxe. É esse daqui. Então, eu venho aqui. Seleciono. Então, eu venho aqui. Na minha... Copio. Esse é o código do fabricante. Vai facilitar lá no... Para o Exército, em caso de uma possível fiscalização. Então, eu venho aqui. E coloco. Suponha que eu já preenchi esses três aqui com outros itens. Esse item, esse item. Então, eu vou para a próxima página. Vejo aqui dois de dois. O meu item cinco aqui vai ser... Vou fazer correspondência. Conjunto de matrizes e recarga da... Recarga da munição calibre ponto 45 ACP marca... Li Precision Deluxe. Código do fabricante. E aí, eu tiro aquilo ali. Porque eu já coloquei antes. Código do fabricante. Esse. Pronto. Quantidade. Vou diminuir aqui. Não vai precisar. Quantidade. Zero, um. Só preciso de um kit de DAI. Não preciso de mais de um. Valor unitário. Valor unitário em libras. Valor unitário em libras. E assim sigo, pessoal. Assim eu vou preenchendo. Colquilha. Mesma coisa. Vamos ver se a gente acha lá. Colquilha. Voltar aqui. Eita, pulou aqui. Eu vou mostrar a vocês o que eu falei. Porque eu não marquei aqui. Espera aí. Como eu estava dizendo aqui. Conjunto de matrizes de recarga da munição. Calibre ponto 45 ACP. É a da Embel 45 que eu comprei. Marca. Li Precision Deluxe. Deluxe é modelo. Modelo. Deluxe. Código do fabricante. Aquele código que tem lá no kit DAI. Quantidade. Eu só preciso de um. Preço e tal. Então, vamos lá preencher mais um aqui, pessoal. Se eu quiser, por exemplo, aquele... A coquilha para fazer a munição do 45. Vamos lá voltar no site. Ah, pessoal. Com relação a essa situação da coquilha. Antes de procurar lá no site. Vamos fazer uma outra coisa que é interessante. É procurar no site da Li. Por exemplo, é... O site da Li. Li Precision. Já está, inclusive, aí. Aí eu venho aqui. Li Precision. Abro aqui em outra janela. E aí, a Li tem esse menu de produtos que ela faz aí. No caso, é Bullet Casting. Então, é Handgun Bullet Molds. São os moldes que a gente consegue fazer. Justamente as coquilhas. E aí, ele tem todos esses produtos aqui. Todos esses moldes de munição, de projéteis. A gente quer qual aqui? 45 alto. O ACP 45. É o mesmo projeto. O ACP é o alto e o Colt. Eles usam o mesmo projeto. Então, eu quero o de 90. Não. O de 125. Não. O de 140. 145. 185 grans. Você vai ter que ver qual é o... O que a sua pistola roda melhor. Vocês viram? Vocês viram que da última vez que eu tentei atirar lá com a 9.2 com um projétil cone truncado. 9 milímetros cone truncado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deu defeito. Deixa eu ver se eu acho aquele mizinguento aqui. 49 milímetros, 135 grans. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bem, eu não achei aquele projétil lá, o cone truncado 9. Mas, por exemplo, se eu quiser exatamente esse aqui. O 45 de 145 grans. Aí ele me diz aqui duas referências. O que tem a coquilha com duas cavidades, dopla. E a coquilha com seis cavidades. Vamos lá que eu quero a com seis cavidades para me dar menos trabalho. Então, é a referência 90, 352. Eu vou lá no meu site e procuro aqui. Deixa eu ver se eu já consigo encontrar aqui. 90, 352. Olha aqui. Já vai em cima, inclusive. Então, já é a coquilha. Agora, essa coquilha, ela não tem o pegador. Vocês têm que comprar o pegador também, se for o caso. Aí está só o molde. Tem o pegadorzinho que precisa. Então, eu vou lá, bota, copio aqui. Vou lá no meu formulário. Colquilha para fundição do projétil calibre ponto 45 ACP. Marca, li, precision, vírgula. Espera aí. Marca, li, precision. Aí eu vou botar aqui com seis cavidades. Função do projétil ACP, vírgula. Com seis cavidades, vírgula. Isso eu tiro. Código do fabricante. Pronto. E está feita aí. Quantidade, 01. Preço. Vamos filar lá. Quarenta e nove libras e treze cêntimos. Quarenta e nove libras e treze cêntimos. No caso de coquilha aqui, pessoal, vocês vão precisar de outro item aqui. Vou mostrar que é justamente o pegador. Aí é só o molde. Senão vocês não conseguem fundir, não. Repara aí. Vocês vão precisar desse item aqui. Comercial. Comercial. Esse item aqui. Comercial. Mold. Handlers. Que é justamente o pegador que pega o... É como se fosse quase um alicate, né? Esses... Pegam lá. Aí vocês vão colocar exatamente isso lá do mesmo jeito. No... No... Como é o nome do negócio, meninos? No documento. No certificado de importação. Então... Pegador da coquilha, marca LiPrecision, código, número tal, quantidade 01. É... Preço. 21,63. 21,63. Pessoal, eu vou interromper o vídeo mais uma vez. Antes, só para concluir aqui, pelo menos, essa parte do documento. Aqui é datar. Onde está aí é datar. E a assinatura do importador. E se tiver representante legal, como eu disse, a assinatura do representante legal com a procuração. Então, essa parte aí, eu vou encerrar por aqui, porque o vídeo já vai com 43 minutos outra vez. E eu acho que a gente conseguiu mostrar o que é necessário por esse documento aqui, anexo C, a página. Então, vocês tenham cuidado para não ficar a página de excedente, né? Senão vai dar problema. E aí, vocês vão preencher de acordo com as necessidades. Vamos tratar o restante em um próximo vídeo. Um abraço. Até já.